Se você aí gosta de decoração e com coisas baratinhas, não pula esse vídeo. Oi galera que assiste esse canal, tô de volta. Sejam muito bem-vindos a esse vídeo. No vídeo de hoje eu vim fazer essa decoraçãozinha aqui com vocês, tá? No vídeo anterior eu postei pra vocês que eu comprei uma escrivaninha, tá? Pra me ajudar nos meus estudos. Então eu resolvi decorar essa parte aqui pra ficar mais com a minha cara, ficar mais aconchegante e me motivar mais aos estudos. Lembrando que foi tudo muito baratinho, algumas coisas eu já tinha em casa. Então eu vim decorar junto com vocês, tá? Como inspiração pra você que também tá querendo montar o seu cantinho e não tem muita coisa e não pode gastar muito. Espero muito que vocês gostem. Não se esqueça de curtir o vídeo pra mim, por favor. Se inscreve aqui no canal pra não perder os próximos vídeos. Compartilha com os amigos se você gostar. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, tá? Aqui embaixo e comenta aqui embaixo, por favor, se você tá gostando dos vídeos e quais as sugestões de vídeos que vocês querem ver por aqui. É isso, bora pro vídeo! E essa é minha parede cheia de buracos e suja. Mas isso eu vou arrumando com o tempo, não vai ser nesse vídeo. Aí eu vou separar esses quadrinhos, tá? E vou ir experimentando aí na parede como que eu quero que fique. Pra ficar bem feito, eu aconselho vocês a pedir a ajuda dos universitários, quem vocês estiverem aí em casa, pra poder medir, pra ficar tudo certinho, tudo igualzinho. Por que eu não fiz isso? Então, gente, eu comprei esse memory board, né? Não sei se se fala assim, pra deixar mais as anotações. Vou começar, então, a remover a cola que vem atrás dos quadros e ir pregando da maneira que eu quero que fique. Então, eu vim medindo pra ficar mais ou menos igual, mas mesmo assim não ficou tão perfeito. Aí, gente, eu não gostei do quadro de cima nessa posição, então, eu resolvi tirar e colocar outro. Então, gente, eu aproveitei um buraco que já tinha na minha parede e coloquei um parafuso só pra poder prender melhor esse quadro de arame. Aí, eu comecei a colocar algumas decorações nesse quadro, coloquei algumas fotos de inspiração mesmo com minha família, com meu namorado. Coloquei o planejamento mensal que eu pretendo fazer todos os meses, uma listinha com um checklist, alguns post-its, várias coisinhas pra decorar e ficar bonitinho e aconchegante o ambiente. Coloquei o planejamento mensal e aconchegante. Então, gente, eu vou começar a decorar a escrivaninha, tá? Como ela tem duas gavetas, eu dividi a parte dela de estudos e a outra parte pra maquiagem. Então, de um lado, eu vou colocar os produtinhos de maquiagem, de skincare que eu utilizo e da outra eu vou deixar toda a parte de estudo. Assim, eu consigo aproveitar bastante a escrivaninha organizando as coisas que eu tenho. Aí, em cima, eu vou deixar somente os pincéis que eu tenho e os produtinhos que eu mais uso, que é de skincare. Vou colocar meu notebook, né, que eu utilizo bastante pros estudos. E ao lado dele, eu vou deixar algumas coisinhas pra o dia a dia e as anotações da faculdade mesmo. Então, gente, eu vou mostrar aqui pra vocês como que ficou a minha mesinha, tá? Aqui é de uma visão geral pra vocês verem. Tem as duas gavetinhas aqui do móvel, tá? O que é que eu deixei aqui em cima? Aqui em cima eu deixei uns produtinhos de skincare, tá? Que é a fóreo, o hidratante, a água termal, tem aqui um esfoliante, tem essa vitamina C aqui que eu gosto de passar ela também, tá? Aqui atrás tem a água micelar. Então, eu deixo ela aqui dentro desse potinho aqui pra ficar organizadinho. Aqui são os meus poucos pincéis nesse negocinho aqui de reciclável também. Então, eu aproveito. Aqui eu deixei o meu notebook, né, pra poder deixar pros estudos. Então, ou se eu deixei ele fechado ou aberto, mas como eu vou usar a maioria do tempo, vai ficar aberto mesmo. Aqui eu deixei um caderninho do Snoop, tá? Pra caso eu precisar fazer alguma anotação, então eu deixei ele aqui no cantinho. Aqui eu coloquei uma florzinha de mentirinha pra poder dar uma outra cara, né, pro ambiente. Eu achei que ficou super bonitinha. Deixei esse bloquinho petitinho, que eu costumo fazer algumas anotações. Então, eu deixei ele aqui no cantinho. E aqui a parte de lápis, caneta, essas coisas. Esse aqui que tira grampo. Então, eu deixei aqui no cantinho também, tá? Na parede eu coloquei, então, três quadrinhos. Ainda não tá 100% porque eu preciso tampar esses buraquinhos que estão na parede, tá? Mas eu vou fazer isso depois. Então, eu deixei esse quadrinho aqui, que é Felicidade Vira e Rotina. Sim, você pode, tá? Principalmente esse quadrinho pra me motivar e que eu posso sim fazer o que eu quiser. Esse outro quadro aqui, porque eu adoro uma maquiagem. E esse aqui que eu adorei, muito colorido, dá uma outra cara pro ambiente. E esse quadro grande, tá? Eu não sei se a pronúncia é essa, mas é o Memory Board. Não tenho certeza se fala assim, tá? Mas aqui eu coloquei, então, algumas fotinhas, tá? Aqui com o meu pai, minha mãe, meu namorado. Aqui coloquei com as minhas avós. Coloquei aqui com os meus irmãos. Coloquei o planejamento mensal, tá? Que não tá completo. Um checklist, tá? Pra caso eu for anotando o dia a dia. Coloquei pra enfeitar esses cartãozinhos, assim. E alguns post-its pra poder fazer anotação. Então, de uma maneira geral, de uma visão geral, é essa. Ali tá a minha porta. E, sinceramente, eu adorei. Espero muito utilizar esse cantinho aqui. E foi esse o vídeo, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Que tenha ficado bonitinho. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!